Nossa, não chegou isso aqui, véi Vou ter que mostrar pra galera Vamos começar esse vídeo, então Vamos lá Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o animatrubio, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje tem uma coisinha muito legal pra mostrar pra vocês Mas antes Eu quero dar um recadinho pra você Se inscreva no canal, tem um videozinho aqui do lado Mostrando como você se inscreve Assiste lá Se inscreve aí embaixo, né? Então se inscreve logo e bora pra esse vídeo Já fiz isso um monte de vezes Isso é muito legal de fazer, cara Bora começar o vídeo E bom, galera, nesse vídeo A gente vai mostrar uma coisa pra vocês muito legal Que chegou pra mim, mano Cara, isso aqui Foi feito com meu suor, mano Nossa, eu nem trabalho Não foi feito com meu suor, cara Mas, mano Foi difícil pra conseguir ele Foi difícil, porque eu queria muito tempo Apesar do que eu queria o maior, né? Mas eu consegui ele Mano Eu utilizo o Moto G7 Play Vocês não sabem porque ele está gravando agora Eu não tenho muita qualidade de gravação Mas eu utilizo o Moto G7 Play E já mostrei a caixa Vocês já sabem, você já viu Eu utilizo o Moto G7 Play Então a gente vai mostrar o que chegou pra mim Bora lá E bom, galera Vocês estão preparados para ver o que chegou pra mim? Ele, cara Iphone 7 Iphone 7 pra mim, cara Vamos fazer um unboxing disso aqui Bora lá Mano, vamos abrir esse iPhone logo, velho Meu Deus Galera, eu já sei como que ele deve ser Eu nunca tive um iPhone Então vamos abrir, vamos lá 3, 2, 1 Caraca, mano É um iPhone Caramba Mano, galera É um iPhone Mano É um iPhone Cara, vocês não estão ligados É um iPhone mesmo Mano, vocês vão gostar pra caramba Velho, agora eu vou aumentar muito a qualidade, mano Olha aqui Rapaz, gostei É sério, é sério Ele está aqui embaixo, mano Eu quero muito mostrar isso pra vocês, galera Vocês vão adorar muito, mano Agora a gente vai aumentar a qualidade dos vídeos E vai ficar muito mais da hora pra gente poder gravar Bora mostrar, velho Então, galera Vocês estão preparados mesmo pra poder ver o meu novo iPhone? Em 3 Eu já vi ele Eu vou mostrar Em 3 2 É, eu não tenho iPhone Eu não tenho dinheiro Aí você pode ver aqui, né A gente não tem muito dinheiro Até porque é uma caixa de iPhone, né, mano Olha isso, né, velho Cadê uma caixa de iPhone? Apesar que eu não tenho nem dinheiro pra comprar um microfone Apesar que eu tenho um microfone, né Então eu não tenho dinheiro pra comprar um microfone, sim Acho que eu não tenho dinheiro pra comprar um iPhone, né Então, né Mas bom, galera Esse aqui é o meu novo iPhone Bom, aí você pode ver que eu não tenho nem dinheiro pra comprar um iPhone Eu só tenho uma caixa É isso, então iPhone Muito da hora Vocês vão gostar pra caramba, mano Vai ser muito da hora A gente vai fazer vários vídeos com essa caixa Né, porque o iPhone não está aqui E eu queria falar com a pessoa que me deu essa caixa de iPhone aqui Muito obrigada aí Do pessoal que conseguiu me ajudar a fazer, né Esse negócio com a caixa de iPhone Queria falar obrigado pro meu amigo Luca Que eu acho que ele não deve estar assistindo o vídeo Mas é que o pai dele já comprado um iPhone E ele pegou a caixa do iPhone E deu pra mim Pra eu poder fazer esse vídeo Não pra eu poder fazer esse vídeo Mas eu tive a ideia E me falou como eu vou contar pra ele Depois que eu vou gravar esse vídeo Que já gravei E eu vou postar Porque, tipo assim Né Esse vídeo está saindo na quarta-feira Então se você está assistindo Deixa o seu like Se inscreva no canal Você já viu o vídeozinho Mas eu vou colocar aqui de novo Pra você se inscrever E deixar o like Beleza Então é isso galera Esse aqui é o meu falso iPhone Cara É o original É mesmo 32 GB Muito legal Então é isso galera Falou Até a próxima Tchau